AG Automóveis, tá esperando o que? Corre pra cá pra sair com o novo carro e colocar na sua garagem hoje mesmo. O Guz separou quatro oportunidades, inclusive a última que nós vamos mostrar acabou de chegar na loja. Vamos começar falando dessa maravilhosa CR-V que eu atuo nesse carro, hein? Vamos lá. Essa CR-V impecável versão LX 2011 com apenas 114 mil km rodado, de 65,900 por apenas 63,900. É, tá pouquíssimo rodado pelo ano mesmo, tá? Ela é impecável, Ana. E esse Onix aqui, adorei o interior do carro também, hein? Essa é a oferta da semana, abaixo da tabela FIP 2023, Onix Premier, a versão top de linha da categoria. FIP 94, nós vamos fazer aqui na J-Mobile por 85,900. Aproveite, financiamento 100%. 100% financiado esse carro aqui? Sem um real de entrada. Olha só, hein? Vamos falar agora de Golf. Esse carro é queridinho de todo mundo até hoje. Fala dele. Isso mesmo, Ana. Golf Sport Line 2009. Um carro boizado, né? Que fala. É. Completíssimo, bandos em couro, bicolor, impecável por apenas 45,900. É, pessoal. 45,900 você põe o Golf na sua garagem, hein? Só na Z pra fechar o carro que eu falei. Vem cá, Gu, que acabou de chegar essa maravilhosa Sportage com o teto solar, até rimou. Vamos lá. Essa é completaça. Acabou de chegar a Sportage EX completa. Banco de couro, teto solar, volante multifuncional e tudo mais. O preço dela, você vai ter que chamar a gente e descobrir aqui no site. Ah, adorei. Tem QR Code aí, tem WhatsApp, chame agora. Inclusive, já aproveita e já reserva o seu horário. E o seguinte, tá esperando o quê? Vem pra agir. Vem pra agir. Vem pra agir. Obrigado.